Hoje eu vou demonstrar a equação da contração de Lorentz. Então vamos aqui para um experimento imaginário. Na parte traseira desse vagão, temos uma fonte de luz, que ela vai emitir um raio de luz que irá incidir aqui na parte dianteira do trem, onde tem um espelho, e ela será refletida de volta para a parte traseira do vagão. Esse vagão está adotado com uma velocidade v para a direita. Tem um observador aqui dentro desse vagão que vai medir um tempo Δt para que o raio de luz saia da parte de trás, incida no espelho e volte para a parte de trás. Esse tempo eu vou denotar aqui por Δt e esse trase em cima. As grandezas com o trase em cima aqui nessa demonstração são para medidas feitas dentro deste vagão, para o observador que está dentro desse vagão. Ele tem um observador de fora que vai medir um tempo diferente devido ao movimento do trem. É um tempo diferente para esse fenômeno. Do raio de luz sair da parte traseira, incidir no espelho e voltar para a parte traseira do vagão. Bom, para o observador que está dentro do trem, esse tempo vai ser duas vezes Δt de x, onde esse x com o tracinho em cima é o comprimento do trem, dividido pela velocidade da luz. Vai ser duas vezes por quê? É o percurso total, então vai ser o tempo que ele gastou para ir e voltar. Então, o tempo total vai ser duas vezes Δt de x sobre c. E para o observador que está fora do vagão, o tempo que ele gasta, que o raio de luz gasta para sair da parte traseira e ir até a parte dianteira, até onde está o espelho, vai ser dado por Δt1, vai ser igual ao comprimento do próprio vagão. Ele vai percorrer todo o vagão, só que esse trem está dotado de uma velocidade V. Esse trem, o observador que está no referencial fora do vagão, está vendo esse vagão se movimentando com uma velocidade V uniforme. Tem um movimento retino uniforme, que no nosso caso está para a direita. Então, o raio de luz vai percorrer todo o comprimento do vagão. Só que esse vagão já se movimentou, já tem um deslocamento, já tem um deslocamentozinho ali. E essa distância que ele percorreu vai ser dada por VΔt1, onde esse Δt1 é o tempo que ele gasta, que o raio de luz gasta para acertar o espelho. Então, ele já deslocou isso aqui. Desde o momento em que ele saiu, ele está viajando até acertar a parte dianteira, o trem já se movimentou, já se deslocou esse pedacinho aqui que eu estou passando aqui com a lupa. E esse pedacinho é dado por V, onde vem a velocidade do vagão, Δt1. Beleza, dividido pela velocidade da luz, porque o pulso de luz se propaga com a velocidade C, que é a velocidade da luz. E vamos resolver, então, vamos isolar esse tempo, nós temos o T1 aqui nos dois membros da equação. Então, vamos multiplicar aqui por C, então vai ficar Δt1c, e esse termo que está aqui positivo vai passar para o primeiro membro negativo. Então, aqui vai ficar o Δx. Bom, nós podemos evidenciar o Δt1, nós vamos ficar, então, com C menos V, passa para debaixo do Δx. Então, Δt1, que é o tempo que o pulso de luz gasta para sair da fonte de luz e incidir no espelho, para o observador que está fora do trem, do vagão, vai ser igual, então, a Δt1 é igual a Δx sobre velocidade da luz menos a velocidade do vagão. E o tempo que ele gasta para voltar, medido para o mesmo observador que está fora do vagão. Então, o tempo que ele gasta para voltar vai ser, então, agora ele está voltando, né? Só que, à medida que ele está voltando, a parte dianteira do trem, tá? A parte dianteira do trem está se deslocando para a direita. Então, nós vamos ter que subtrair isso aí, tá certo? Essa distância. Então, o Δt2 aqui, estou denotando como o tempo que a luz vai demorar para voltar, né? Ela incidiu no espelho, ela está ali saindo do espelho e vai acertar a parte traseira do vagão. Então, vai ser o próprio comprimento do vagão, só que subtraído dessa distânciazinha aqui, né? Desse pedacinho que ele andou para frente. Essa quantidade que ele andou aqui para frente, tá? É a mesma aqui que essa parte traseira está deslocando para frente. Então, nós vamos subtrair esse pedacinho, que vai ser a velocidade do trem, né? Vezo Δt2. Então, vai ficar aqui Δx menos velocidade do trem, Δt2, dividido pela velocidade da luz. Vamos resolver aqui para o Δt2, então vamos isolá-lo, né? Então, multiplicou cruzado, vai ficar Δt2c. Esse cidadão que está aqui negativo, passa para cá positivo, vai ficar igual a Δx. Bom, então isolando o Δt2, vai ficar c mais v. Esse c mais v vai passar aqui para debaixo do Δx. Então, vai ficar Δt2 igual a Δx sobre c mais v, ok? Então, nós temos o tempo de ida e o tempo de volta, medido para um observador que está fora do vagão. E o tempo total? Ida mais volta vai ser tempo total, né? Δt é igual a Δt1 mais Δt2. Bom, então somando esses dois tempos, substituindo então a equação 4 e a equação 7 na equação 8, nós vamos chegar na equação 9. Temos ali denominadores diferentes. O MMC vai ser o produto deles, né? C menos v, que multiplica c mais v. Então, esse termo dividido por isso aqui vai ficar Δt2c mais v. Esse termo dividido por esse aqui vai ficar Δt2c menos v. Bom, nós podemos colocar esse Δt2 em evidência. Vamos evidenciar então que vai ficar c mais v, c mais c menos v. Então, somando aqui, em cima, nós vamos ficar com c mais c vai ser 2c e v menos v zerou. Então, em cima ficou 2c Δt2. Embaixo, aplicamos a propriedade distributiva da multiplicação. c vezes c é c², c vezes v é cv, c vezes menos v vai ficar menos cv, e v vezes v é menos v². Somou aqui, zerou, né? Esses termos simétricos. E nós chegamos na equação 12. Ok? Então, o Δt, nós podemos aqui colocar o c² aqui, dividir esse numerador por c². Nós vamos chegar em c². Aqui, o c² dividido por c² vai ficar 1. E v² dividido por c² vai ficar menos v² sobre c². Note que já apareceu um fator de Lorentz aqui para nós, né? Está aparecendo, está com cara de fator de Lorentz já, quase com cara de fator de Lorentz. Beleza, o que mais nós podemos fazer? C. Tem um c aqui, um c² aqui embaixo. Nós simplificamos, tá? E nós chegamos nessa expressão aqui para o tempo total. Medido por um observador fora do vagão. Para aquele pulso ali de luz, né? Ok. Bom, nós sabemos que o tempo, a equação de dilatação de tempo é dada pela equação 14. Eu já demonstrei essa equação aqui no vídeo, tá? Nesse canal. Então, eu vou deixar um link aí, um card aí, que irá direcioná-los para a demonstração dessa equação. Então, o tempo é medido para quem está no interior do vagão. E o tempo para o observador que está fora é relacionado dessa maneira, tá? Dada aí pela equação 14. Essa equação é conhecida como a equação de dilatação do tempo. Ok. Então, nós queremos encontrar uma equação que relaciona o comprimento medido para quem está fora e o comprimento medido para quem está dentro do trem, né? Então, vamos voltar na equação 1. Nós temos aqui um delta de x, né? Vamos isolar esse delta de x com esse tracinho em cima. Então, vai ficar... Delta de x vai ser igual a c delta do t sobre 2, tá? Então, vamos só conferir aqui. Então, vai ficar aqui c delta de t sobre 2. Isso mesmo. Nós vamos voltar. Perdi a equação, mas já encontrei. Ok. Então, o que nós podemos fazer aqui? Bom, aqui tem um delta de t. Esse tempo medido para o observador que está dentro do vagão é dado por essa equação. Então, vamos substituir a equação 14 na equação 15. Nós vamos chegar na equação 16. Nós temos também uma expressão para o tempo medido para o observador que está fora do vagão, que é dado pela equação 13. Então, vamos substituir isso aqui na equação 16, tá? Então, nós substituindo a equação 16, a equação 13 na equação 16, vamos chegar na equação 17, tá? O que nós podemos fazer aqui na equação 17? Bom, vamos simplificar 2 com 2 e velocidade da luz com velocidade da luz. Esse termo, vou deixar ele aqui para ficar mais fácil de visualizar o que eu fiz, né? Então, vai ficar uma 1 menos v² sobre c, meio, né? Que é a raiz quadrada. E esse dadão, vou deixar ele quietinho aqui. Sobreviver o Δx, que é o comprimento do vagão medido para o observador que está dentro do vagão. Então, o que nós podemos fazer aqui? São mesmas potências, né? Conserva a divisão de potência, conserva a base, subtrava os expoentes. Então, vai ficar meio menos 1 menos meio. Então, vai ficar raiz de... Esse Δx vai ficar sobre a raiz de 1 menos v² sobre c², tá? Note que apareceu o fator de Lorentz. Aqui, está na equação 19. Então, o fator de Lorentz, γ, ele é definido como 1 sobre a raiz de 1 menos v² sobre c². Onde se vê a velocidade do nosso vagão aqui do exemplo. E se é a velocidade de propagação da luz no vácuo. Ok. Então, nós podemos reescrever a equação 19 como Δx é igual a γ Δx. Onde esse Δx aqui é o comprimento medido por um observador que está dentro do vagão. E esse Δx é o comprimento do vagão medido por um observador que está fora dele. Então, essa equação nos mostra que objetos em movimento têm o seu comprimento encurtado pelo fator de Lorentz. Da mesma forma que a equação da dilatação do tempo nos mostra que relógios em movimento andam mais devagar. É isso aí. E antes, eu gostaria de pedir a compreensão de vocês, porque hoje eu estou sem o meu microfone. Tá ok? É isso aí. E Feliz Natal! Feliz Natal!